Oi gente, tudo bem? Eu tô indo fazer uma loucura de amor agora aqui Tô aqui em Guarulhos Pra fazer uma homenagem Pra Angela O número da casa é 86 Então vamos Fazer uma homenagem pra celebrar O valor O valor da amizade O valor Do amor Numa época tão difícil Que é essa Pandemia E essa quarentena que a gente tá passando aqui Deixa eu achar um número aqui O número da casa É 86 Deixa eu achar A casa aqui Pra gente ver Aonde é Que a rua Se eu não me engano É essa aqui Deixa eu achar aqui Vamos ver Vou procurar aqui Angela Compareça aqui Fora Você está sendo homenageada Vem pra cá Angela Você que é Angela Parabéns Angela Estamos chegando aqui Miguel Toma um desenho para cá Parabéns minha amiga Jesus Apareça Que o teu nome Cresça Vem se esse lugar Vem se esse lugar Apareça Que o teu nome Cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome Cresça Vem se esse lugar Vem se esse lugar Vem se esse lugar Apareça Que o teu nome Cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa Sua casa Nós deixamos É só pra você Jesus Quem está te dando esse presente Com muito amor E muito carinho Merece uma salva de palmas Palmas pra minha amiga Patrícia Palmas pra família Parabéns Parabéns minha amiga Que merece Jesus Essa é a habitação dele Declare Essa é a casa É sua casa Ângela Antes de começar Essa homenagem pra você Eu Eu vou te falar uma coisinha Minha amiga De verdade É de coração É o que eu penso É o que eu sinto E principalmente É o que eu Acredito A gente está passando Por um processo Tão difícil Que é essa Essa pandemia E essa quarentena E a partir de segunda-feira Nós vamos entrar Principalmente na fase Roxa Que é uma fase Muito mais difícil E eu sempre falo Que as pessoas Só vão levar a sério Essa pandemia E essa quarentena Quando realmente tiver Algum parente Que vai se transformar Em uma estatística Negativa Ou positivo Mas a gente tem que Realmente levar a sério Tudo isso que está acontecendo E eu particularmente Eu só estou realizando Eventos Pequenos Em família E principalmente Com muita segurança Porque a gente Não está numa fase De celebração Mas eu acho Que alguns momentos Da nossa vida A gente tem que Realmente comemorar E o nosso aniversário Eu acho que É um deles Feliz aquele Que tem o privilégio De celebrar essa data Eu sempre falo Que Você não precisa De muita gente Para Para celebrar O seu aniversário Mesmo que você Tenha uma pessoa Do seu lado E ela te disser Feliz aniversário E esse parabéns Fora realmente De coração Será um presente Inesquecível O que eu quero dizer Para você Minha amiga Para você ter uma ideia Eu só estou realizando Eventos pequenos Eu estou fazendo Duas gravações aqui Eu estou fazendo Uma através do Instagram E uma através Aqui do meu Facebook O meu canal Do Facebook Eu tenho Para você ter uma ideia Mais de 600 mil seguidores Eu tenho Mais de 200 pessoas Aqui te vendo ao vivo Dá tchauzinho Para elas aqui E a gente Tem uma galerinha Aqui também No Instagram Que a gente Está começando a fazer Essas publicações Através do Instagram Também Quero muito Te agradecer Por você estar Me recebendo Parabéns Por ser tão amada Merecedora Dessa homenagem A gente vai fazer Essa homenagem Para você Para de alguma forma Deixar você Um pouquinho mais feliz Porque eu tenho certeza Que se não fosse Essa pandemia E essa quarentena A tua casa Ia estar lotada De gente Mas como eu disse Para você O maior presente Que você está recebendo Da sua família Dos seus amigos Chama-se Tempo O tempo Que essa galera Se predispôs Para te dar Esse presente E para te dar Esse momento Eu acabei até Esquecendo também De falar o nome De uma amiga sua Também está te dando Se não me engano Acho que é A Kátia Não é isso? A Kátia também Está de alguma forma Também te dando Esse presente Não sei se ela está Presente aqui A Kátia E Patrícia e a Kátia As meninas se entregaram De corpo e alma Para dar esse presente Para você Eu estou falando O nome delas De enxerido Porque não era para falar Porque uma coisa Que eu achei muito legal Da parte das meninas Foi não querer Em nenhum momento Brilhar Mas a todo momento Compartilhar Esse presente Esse momento Com você Então eu achei Tão generoso Da parte das meninas Que eu falei Ah quer saber Vou falar mesmo O que eu quero dizer Para você minha amiga É que Os seus pais Onde eles estiverem Devem ter muito orgulho Da mulher Que você se tornou Porque para receber Esse tipo de homenagem A mulher tem que ser Muito amada Especial E diferenciada Parabéns de verdade Pode bater palmas Que é a nossa homenagem A nossa homenagem É a nossa homenagem O que é isso? O que é isso? Recebo essa mensagem com muito amor, com muito carinho, porque as meninas se entregaram de corpo e alma para te dar esse presente. Parabéns de verdade para as meninas em quarentena aqui, para realmente te dar esse presente. Eu sempre falo, Ângela, que Deus escolhe a família para a gente, não é? Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. E as suas amigas e irmãs estão te dando esse presente em nome de toda a sua família. Eu sempre falo que esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe, é a mulher. A mulher para receber esse tipo de homenagem, ela tem que ser muito amada, especial, diferenciada. E é por isso que a gente está aqui, para de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor que a sua família tem por você e transformar isso em algo visual. A menção é difícil, mas eu prometo que eu vou tentar. Tá bom? Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, porque tudo isso, minha amiga, é para você, de toda a sua família. Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz. Pois hoje realmente é um grande dia. Afinal de contas, mais 365 dias se passaram na tua vida e com eles vieram novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida. Faz alguns anos que Deus te enviou à terra para iluminar a todos com a tua presença. E neste dia, mais que especial, que evidencia a tua chegada ao mundo, palavras não bastam para te homenagear. Você é uma obra preciosa que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades. Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem. É muito bom saber que você existe e que podemos contar com você caminhando ao nosso lado, presente em nossas vidas. Que você caminhe sempre em busca do sucesso, alcançando um futuro amplo, se aperfeiçoando e prosperando ainda mais. Obrigada por você fazer parte de nossas vidas. Te desejamos simplesmente feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. Quando eu faço loucura de amor, Angela, eu gosto muito de falar o que eu penso, falar o que eu sinto, falar o que eu acredito. Eu sempre falo que um carro decorado, soltando fogos e entregando presente, você contrata qualquer Zé Ruela, ele vem aqui e faz isso em cinco minutos. E às vezes o cara até vai ler uma carta como se estivesse lendo uma receita de bolo. Eu particularmente gosto muito de fazer uma loucura de amor da forma como eu gostaria de receber. Porque tem muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor e a pessoa fala assim, Ai meu Deus, que mico, Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo para essas pessoas, fique tranquilas, vocês nunca vão receber. Porque para receber uma loucura de amor, o homem ou a mulher tem que olhar o amor com amor, não com ironia ou deboche. É a diferença entre ser feliz e estar feliz. Eu sempre falo que não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em mico é a pessoa que está com o microfone na mão. Que às vezes não vai conseguir transmitir a emoção que as meninas querem passar para você. E a gente está passando por esse processo tão complicado que é essa pandemia e essa quarentena, que eu geralmente quando faço loucura de amor, em momentos normais, eu peço para as pessoas falarem no microfone. Por causa da pandemia e da quarentena, eu não posso fazer isso. Mas eu acho que o maior presente que você está recebendo das meninas, na minha opinião pessoal, nem é a loucura de amor. O maior presente que você está recebendo delas, chama-se tempo. O tempo que elas se predisporam para te dar esse presente, para te dar esse momento. E a dedicação foi tão intensa, que eu tenho um recadinho das meninas para você, que diz mais ou menos assim. Agradeço a Deus todos os dias em ter colocado você na minha vida. E eu quero te desejar nesse dia mais que especial, seu aniversário. Que Deus te abençoe sempre, minha amiga guerreira, que luta para conquistar os seus objetivos e sonhos. E sonhos são para realizar, e não só para ficar sonhando. Você é uma mulher de ferro, Ângela, Ângela Piago. E eu tenho muita admiração e respeito, e principalmente muito orgulho, de ter você como minha amiga. Amiga fiel, amiga verdadeira, joia rara. Quero ter você, Ângela Lago, é Lago né? Ângela Lago ao meu lado. Você é o meu presente de Deus. Você é um presente na vida das pessoas, que te amam demais. Você é uma amiga e irmã, e eu quero muito você. Uma salva de palmas, pessoal. E eu tenho mais uma recadinha das meninas que diz assim também. Queremos agradecer a você, essa mulher maravilhosa, por estar sempre perto das suas amigas, a qualquer hora, dia ou noite. Você é uma mulher que sempre procura saber de todos nós. Com o seu jeito carinhoso, engraçado, você cativa todos, todos do seu lado. Por isso, queremos que você, Ângela Lago, queremos ter você sempre ao nosso lado. Acredite e saiba que você pode contar conosco sempre. Que Deus faça presente em sua vida todos os dias. Que as bênçãos do Senhor tragam você nesse dia, alegria e paz, sorriso, felicidade, saúde, prosperidade. É o que nós desejamos a você, Ângela Lago. Hoje e sempre, que você seja feliz, amiga, porque você merece ter toda a felicidade do mundo. Você é importante para mim, para todos nós, para a Patrícia, para as suas amigas. E você vai ter sempre, sempre, nós, suas amigas, do seu lado. Obrigado, felicidades, assinado, Patrícia e Kátia, amigas e irmãs de coração. Uma salva de palmas aí, pessoal. Você sabe que eu sempre falo, Ângela, que na vida, a vida da gente é mais ou menos assim. A gente sempre vai receber dois tipos de presente. O presente que tem preço e o presente que tem valor. Né? O presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, uma blusa. Um presente que tem valor. As coisas mais importantes na vida da gente, elas não estão atreladas a dinheiro. Eu sempre falo, vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunta para o filho, que não pode receber esse abraço. E eu acho que você não tem noção do amor que você desperta nas meninas, na sua família. E eu estou de verdade muito feliz, muito honrado de estar aqui. E com certeza, você é como essa canção. Você é uma raridade. Parabéns de verdade. E essa aqui, ó, é só para você curtir um pouquinho. O que você é sim, uma raridade. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Pode bater palmas que a nossa homenagem ainda merece. Agora é o seguinte, galera. Quem souber... Prepara o coração, minha amiga. A gente não pode dar beijinho e abraço. Apesar que vocês podem e vocês estão juntas. Mas eu vou te cumprimentar então, amiga. Eu estou venindo o amor para você. Para me bater palmas que a nossa homenagem ainda merece. E quem souber, solta a voz aí, galera. Quero ouvir vocês. Parabéns a mim, galera. Para me bater palmas que a nossa felicidade. E para a Jornada, e para a Jornada, e para a Jornada, é o Peque. É glória, né? Ai, que honra estar aqui. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pessoal, pode bater palmas, que a nossa homenageada merece, e merece muito. Hoje é o dia do seu aniversário, que dia feliz, que dia abençoado. Desde o aniversário, primeiro chorinho, eu já te guardava com tanto carinho. Jesus é o melhor presente pra você, de todas as horas, um amigão. Tá guardadinho aí nessa caixinha, em forma de coração. Parabéns, parabéns pra você, parabéns, nossa data querida. Parabéns, parabéns pra você, Deus te lhe deixa, pois é me lhe dá. Quero ouvir pra falar, é fechou, é fechou, é fechou, é fechou, é fechou. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Vou mais um ano de vida. Hoje é o dia do seu aniversário, que dia feliz, que dia feliz, que dia feliz, que dia abençoado. Se eu já te guardava com tanto carinho. Jesus é o melhor presente pra você, de todas as horas, um amigão. Tá guardadinho aí nessa caixinha, em forma de coração. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pra encerrar a sua homenagem, uma salva de palmas pra nossa homenagem. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Olha que coisa incrível. Eu tô fazendo uma live aqui no Facebook e no Instagram. Eu acho que tem um recadinho pra você. Eu vou até chegar um pouquinho mais perto. Quem que é, Miguel? Felipe Conhece o Felipe? Felipe tá dizendo pra você assim, ó Faz quatro anos que vocês não se veem Mas que ele tá aqui Vendo você online E tá mandando Dizendo que as netas É isso, Miguel? As netas tão mandando um beijão pra você também Olha que legal Interatividade com o pessoal que tá online aí Obrigado, valeu, galera Parabéns, Felipe Com a gente Ai, que legal, que bacana Obrigado, gente, pelo carinho Obrigado pela audiência Fiquem com Deus Pra mim é uma honra e um privilégio Ter vocês acompanhando o nosso trabalho Muito obrigado, de verdade Agradecer a cada um de vocês aqui Que tão curtindo o trabalho da gente A gente tá fazendo uma loucura de amor aqui Interagindo aqui Entre o Instagram E o nosso Facebook A gente tá fazendo aqui Duas gravações simultâneas Então quero muito agradecer A cada um de vocês Felipe, obrigado Obrigado de verdade Fiquem com Deus Fiquem em casa Se cuidem E a gente só tá realizando eventos pequenos E em família E a partir de segunda-feira É só até as oito da noite Então se você não pode Ir desejar um feliz aniversário Pra alguém A gente vai até você E não precisa ser À noite Pode ser de dia Pode ser qualquer hora A gente vai lá De alguma forma Representar você Nesse momento mais Que especial Nesse momento tão difícil Tá bom? Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima live Valeu, galera Tchau, pessoal Fui! Tchau, tchau